Caríssimo irmão, caríssima irmã, termina mais uma semana. Hoje é sábado, preparamos-nos para viver o domingo. Nos próximos dias teremos muitas atividades na nossa arquidiocese. Durante os dias de carnaval há vários encontros e retiros programados a modo de retiro de carnaval em vários pontos da nossa arquidiocese. É uma graça muito grande. Quando as pessoas podem participar desses retiros e tem uma alternativa para esses dias de carnaval. Como há dias de feriado, de possibilidade das pessoas se programarem é muito bom que nós façamos isso, a participação nesses retiros, encontros, louvores tantas coisas que se realizam durante esses dias de carnaval. Meu convite é que todos aproveitem bem. Enquanto você participa de todas estas celebrações e acontecimentos, nesses dias eu participo em Roma da celebração do Consistório da Criação dos Novos Cardeais. Mas já na segunda-feira eu retorno para na terça-feira estar em Belém para então iniciarmos as celebrações quaresmais na quarta-feira. Nós lançaremos oficialmente, mas já está à disposição na Fundação Nazaré de Comunicação o texto que se chama Retiro Popular 2012. O título é Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. É um roteiro de oração, de conhecimento da Palavra de Deus. É um jeito de rezar com a Bíblia. A disposição de todos para percorrerem a estrada da quaresma. A venda deste livro do Retiro Popular terá a sua renda aplicada para o pagamento do nosso transmissor da TV Nazaré e outras despesas da Fundação. É uma contribuição nossa, sua e minha, porque eu escrevi o livro para que nós possamos levar o Evangelho sempre mais alto, mais longe, a muito mais pessoas. Pouco a pouco nós vamos explicar este Retiro Popular como já comecei a fazer nesta semana. Hoje é sábado e nós nos preparamos para o domingo. O Evangelho de amanhã vai colocar-nos diante de uma palavra muito forte de Jesus. Filhos, teus pecados estão perdoados. Jesus está em Cafarnaum e a multidão acorre em busca de atenção e de cura. Quatro homens trazem um paralítico que é apresentado diante de Jesus de forma inusitada. descindo do telhado numa maca. Dá para imaginar os olhares circunstantes uma surpresa pela magnífica manifestação de fé que se faz solidariedade por parte daqueles homens. Não é menor a expectativa dos adversários de Jesus sempre vigilantes para analisar e condenar suas atitudes. de sua boca desses adversários de Jesus tomamos o ponto de partida de nossa reflexão. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. É verdade. Só Deus pode perdoar pecados. Os seres humanos são capazes de cometer pecados mas não de perdoá-los. O drama de nosso tempo é pretender absolver-se a si mesmo no dizer de um personagem de um texto de Jean Paul Sartre eu mesmo hoje me acuso e só eu posso também absolver-me. Ou então uma outra pretensão é negar que existe um problema chamado pecado. As duas expressões significam a perda do sentido moral. Por essas experiências nós sabemos que sim ou por experiência nossa própria sabemos sim que existe o pecado e a iniquidade ronda perto de nós. e todos nós você e eu sabemos que o perdão só pode vir do alto só pode vir de Deus. Quando Jesus encontra o paralítico sendo ele mesmo Deus verdadeiro sem que manifestem externamente sabe o que pensam seus opositores ali presentes. Tanto que Jesus vai primeiro a raiz do mal que movia seus pensamentos. É o primeiro passo. Ele fala que os pecados são perdoados depois ele cura fisicamente o paralítico e esta cura física foi a demonstração da restauração verdadeira do interior daquele homem. O mesmo Jesus o cordeiro que tira o pecado do mundo quer vir e efetivamente vem ao encontro de todos os que se descobrem pecadores e carentes de perdão. Vejam uma palavra do profeta Isaías proclamada neste domingo tu tu Jacó deixaste de me invocar tu Israel ficaste cansado de mim não mais me ofereceste cordeiros em holocausto deixaste de me glorificar com teus sacrifícios nunca te afadiguei por oferendas nem te incomodei por causa de incenso tu não me compraste com aromas como se fosse dinheiro nem me saciaste com as carnes gordas dos sacrifícios tu sim me afadigaste com teus pecados e me incomodaste com tuas culpas eu eu sou aquele que apaga tuas maldades por causa de mim mesmo de teus pecados nunca mais me lembrarei caríssimo irmão caríssima irmã não é de hoje o relaxamento da consciência e a perda do sentido do pecado vê-se que no tempo desse texto do profeta Isaías as coisas já aconteciam também assim mas é consolador saber que desde sempre quem toma iniciativa é o próprio Deus ele perdoa não tanto porque sejamos bonzinhos mas nos provoca positivamente oferecendo gratuitamente o seu perdão Deus mesmo vai ao encontro das nossas paralisias mais profundas que nos impedem viver a sua verdade sua aproximação de nós acontece com entranhas de misericórdia Deus querido irmão querida irmã é apaixonado pelos pecadores ainda que ele abomine o pecado é que nós não fomos feitos para amassar barro na iniquidade não nós fomos criados para o alto e para caminhar para a frente rumo a plenitude de vida o plano de Deus é a comunhão plena entre as pessoas e com ele o pecado quando ele é reconhecido e posto diante dos seus olhos pode ser queimado e é queimado pela graça se nós caminhamos na luz como ele está na luz então estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado é a palavra da primeira carta de São João vejam que preciosidade meus filhinhos escrevo isto para que não pequeis no entanto se alguém pecar temos junto do pai um defensor Jesus Cristo o justo ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados e não só pelos nossos pecados mas também pelos pecados do mundo inteiro você encontra esta palavra na primeira carta de São João capítulo 1 versículo 7 e capítulo 2 versículos 1 a 2 quando a igreja celebra a Eucaristia torna-se presente o único sacrifício de Cristo cujo sangue foi derramado para o perdão dos pecados quando os cristãos se aproximam do sacramento da penitência ou reconciliação o ministro aquele padre ou bispo que absolvem é apenas um instrumento daquele que efetivamente perdoa ele presta um serviço é um serviço que é oferecido às pessoas e a angústia profunda gerada pelo pecado além disso viver na igreja é sempre entrar numa estrada de purificação e de reconciliação caro irmão cara irmã somos um povo chamado a paz cuja fonte é o próprio Cristo ressuscitado e os cristãos tem a grande responsabilidade de serem sinais da possibilidade e da efetiva realização da reconciliação estamos para iniciar a quaresma voltando nossos olhos para o alto e para a frente mirando a páscoa que é vida nova do Cristo ressuscitado e quero dizer a você e convidar a que você diga isso comigo os cristãos querem oferecer ao mundo um anúncio qual o anúncio a maldade não tem a última palavra a corrupção e o egoísmo não são o destino último da humanidade nós todos fomos feitos para a vida e para a liberdade ressou então a palavra do profeta Isaías chegando aos corações de todos e amanhã você ouvirá essa palavra na santa missa não deveis ficar lembrando as coisas de outrora nem é preciso ter saudades das coisas do passado eis que eu estou fazendo novas todas as coisas estão surgindo agora e vós não percebeis sim no deserto eu abro um caminho rasgo rios em terra seca caríssimo irmão caríssima irmã essas palavras fiquem dentro do seu coração para a preparação da festa que é o domingo que nós celebramos amanhã permaneça conosco estaremos de volta agora mesmo estamos de volta nesta conversa com o meu povo e agora ouvindo e procurando juntos a resposta às perguntas que as pessoas nos enviam Luisa Machado do bairro Jaderlândia em Ananindeua veja as perguntas tenho algumas perguntas lá vamos nós sempre tive dúvidas sobre a arca de Noé como alguém poderia agrupar todos os animais da terra sobre Matusalém como o homem viveria tantos anos sobre Deus como Deus mandaria um pai assassinar o próprio filho é a história lá de de Abraão e de Isaac sobre a fé em Jesus porque confiamos tanto e não temos se não temos fé no dia de amanhã bom aqui essas perguntas dariam muito pano para a manga mas eu quero contribuir Luisa para que você também responda às perguntas feitas e que servem para muitas outras pessoas quando nós abrimos a Bíblia o Antigo Testamento de forma especial é bom saber que todas essas coisas não foram escritas como se tivesse alguém fazendo uma ata agora aconteceu isso depois foi outra coisa não os textos da Bíblia foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos vários textos do livro do Gênesis foram escritos depois do exílio da Babilônia então a partir da história que era contada muita gente foi escrevendo para ajudar a guardar a memória guarde bem a memória da grandeza das obras de Deus a história da Arca de Noé e aí tem muita gente procurando lugar onde estaria a Arca de Noé eu sinceramente não fico tão preocupado com isso eu fico preocupado com a circunstância acontecida antes da construção da Arca e com o que se seguiu comprova-se que houve naquela região uma grande enchente quando se fala todos os animais da terra certamente não eram todos os animais existentes no mundo o mais importante é saber se estavam dois três dez mil não sei quantos animais ali dentro da Arca não o mais importante é a mensagem que fica com a história que a Bíblia contou que Deus quer conservar a vida das pessoas e o final é tão bonito quando Deus disse a Noé veja o arco-íris ele é o sinal da nossa aliança não mais destruirei a terra esta é a mensagem mais importante os textos do Antigo Testamento são escritos utilizando muita imaginação utilizando também recursos poéticos mas há uma coisa em que eles são precisos a mensagem religiosa quando se fala em números na Bíblia Luísa eu peço a sua atenção cuidado com os números da Bíblia quando fala assim perdoar setenta vezes sete vezes quer dizer que eu vou anotar um papelzinho sete vezes setenta e quando chegar no limite aí eu paro não a expressão quer dizer perdoar sempre quando você fala que uma pessoa é muito abençoada por Deus você diz a Bíblia faz assim diz que aquela pessoa era abundante em anos ela viveu muito para dizer que era muito abençoada por Deus mas eu não sei se as contas porque não tinha gente para contar direitinho a idade do Matusalém depois quando ele ficou mais velho aí mais complicadas as coisas ficaram bom aí você coloca também como Deus mandaria um pai assassinar o próprio filho é das histórias mais bonitas da Bíblia o que Deus queria que Abraão manifestasse a profundidade da sua fé então ele faz aquela provocação e é interessante que o pai do céu sabe quem que ele não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo que foi rejeitado foi morto Isaac é uma figura que antecipa profeticamente o próprio Cristo Isaac carregou a lenha no ombro Jesus carregou a cruz com os nossos pecados todos portanto não vamos julgar a Deus pela narrativa bíblica que volta a dizer não era uma narrativa na base da ata até porque ali havia um ensinamento porque havia sacrifícios humanos e a Bíblia queria contando aquela história mostrar que Deus não queria que se fizesse sacrifícios humanos porque Deus leva Abraão a poupar porque dentro da cultura da época Abraão até podia fazer isso mas o Senhor quer que ele mude de mentalidade e ajude as outras pessoas a mudarem de mentalidade enfim Luísa você faz uma pergunta sobre a fé em Jesus porque confiamos tanto se não temos fé no dia de amanhã fé se tem em Deus e Deus é Pai Filho e Espírito Santo o Pai é Deus Jesus Cristo é Deus o Espírito Santo é Deus nós temos a fé em Deus que é Trindade que é Pai Filho e Espírito Santo fé você aposta em Deus no seu amor na sua presença salvadora na sua graça ele que nos cria que nos salva e nos santifica quando a gente aprende a confiar na providência de Deus você também tem a certeza de que ele não abandona e você pode caminhar também com esta vontade de cuidar bem do dia de hoje preparar o dia de amanhã guardar uma lembrança positiva de todas as coisas que passaram em sua vida Sandra Helena da paróquia Cristo Rei também em Ananindeua faz uma pergunta assim Jesus bebia vinho ou somente suco de uvas vamos estar atentos porque há grupos religiosos que fazem uma briga imensa com essa história de suco de uvas e vinho etc certamente Jesus bebia vinho mesmo porque é um costume mediterrâneo e as pessoas bebiam vinho mesmo só que na Bíblia muitas vezes o próprio vinho é chamado de suco de fruto da videira o fruto mais gostoso mais bem preparado da videira é o vinho então fazia parte da cultura deles São Paulo depois ele vai dizer para Timóteo não tome sua água não tome um pouquinho de vinho que é bom para o seu estômago hoje as pessoas dizem que determinados tipos de vinho fazem bem para a saúde das pessoas ao mesmo tempo a escritura não quer que a pessoa se embriague ah precisa aprender um equilíbrio precisa aprender um equilíbrio certamente Jesus bebeu foi vinho mesmo na última ceia ele tomou foi vinho mesmo para consagrar porque o vinho é um alimento o vinho e o pão são alimentos carregados de um simbolismo simbolismo bíblico o vinho é o sangue da uva representa todo todo esforço a dor humana o pão é fruto do trabalho humano Jesus usou o mesmo vinho usou pão para a consagração a última ceia que foi a primeira missa Alexandra Batista é de vamos ver o que ela diz eu não tenho religião nenhuma mas me intitulo como cristã convicta uma coisa é certa eu acredito na bíblia acredito porque quis acreditar é melhor é melhor do que viver na inércia dos acontecimentos mas enfim a questão é podemos ou não adorar os santos devemos pedir coisas a Maria resposta logo logo podemos adorar os santos não a adoração é só a Deus os santos são irmãos nossos que podem rezar por nós como eu Alexandra posso rezar para você e rezarei para que você descubra toda a beleza da vida da igreja porque se você faz essas perguntas certamente que já está a caminho dessa vida da igreja devemos pedir coisas a Maria se eu posso rezar por você você pode rezar por mim muito mais a Virgem Maria que aliás quando alguém falou no ouvido dela que o vinho tinha acabado ela sabia que quem podia fazer alguma coisa era Jesus levou a necessidade daquelas pessoas a Jesus e já pensou que o primeiro milagre de Jesus foi arrumar vinho para uma festa muita gente até se escandaliza com isso o código de direito canônico da igreja católica óbvio diz que sim e a Bíblia diz que não e devemos pedir coisas a Maria será que você já leu o código de direito canônico porque o código de direito canônico está todo baseado na Bíblia eu não sei onde é que está escrita essa história no código de direito canônico que devemos adorar os santos ou devemos ou não pedir coisas a Maria o catecismo da igreja que está em consonância com a sagrada escritura que o código de direito canônico em consonância com a sagrada escritura a prática a experiência da igreja mostra que Nossa Senhora é criatura como todos somos mas foi escolhida de uma forma toda especial para uma missão única e por isso nós temos a certeza de que ela pode rezar por nós mas nunca pode substituir nosso Senhor Jesus Cristo o código ainda diz que Maria é advogada e mediadora não sei onde que está escrito isso talvez você tenha encontrado alguma edição diferente do código de direito canônico ah se você falar do catecismo não vai chamar Nossa Senhora de mediadora no sentido de mediação de Jesus Cristo fala que ela é colaboradora do Redentor que ela teve uma participação materna no mistério de Cristo há um só mediador entre Deus e os homens é o ensinamento de São Paulo na carta de Móteo é a fé da igreja somente Jesus é o Senhor é o mediador é verdade é verdade Nossa Senhora não substitui Jesus Cristo e a igreja nunca ensinou que Nossa Senhora substitua Jesus Cristo ela é criatura escolhida privilegiada assim pelo amor de Deus como eu posso rezar pelas pessoas e as pessoas podem rezar por mim então o que é certo adora-se ou não deve-se rezar a Maria para ela pedir a Deus ou não agindo como mediadora qual a justificativa eu repito ela não vai agir como mediadora aí vamos rezar a Ave Maria juntos você e eu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco saudação do anjo a Nossa Senhora Evangelho de São Lucas bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus o centro da Ave Maria é o nome de Jesus depois a segunda parte Santa Maria Mãe de Deus porque ela é Mãe de Deus porque Jesus é Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte ela como nós acreditamos que temos vida eterna e depois da morte nós não acabamos então eu posso nesta terra ou depois de fazer a minha caminhada nessa terra ou eu ou Nossa Senhora ou qualquer um de nós continuamos a rezar uns pelos outros podemos confiar na intercessão na oração da Virgem Maria que nunca substitui nosso Senhor Jesus Cristo o que ela faz é rogar como nós podemos rogar uns pelos outros a nosso Senhor podemos pedir as graças a Deus nosso Senhor e tenha certeza de que ela roga por nós eu deixo a minha bênção um abraço para todas as pessoas que mandaram as perguntas e asseguro-lhes também a minha oração abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém